Música Pela terceira vez no dia, Mansões Paraíso, Oloares, nós estamos aqui na porta de uma escola, CEP Castro? CEP Dantas. CEP Dantas, Oloares. É uma região tranquila, muita gente aqui não mora na região, mas vem trazer os filhos nessa escola. E elas teceram muitos comentários à escola, à direção, ao ensino, então não é a escola o problema. O problema está aqui, na rua, não tem asfalto, não tem nem cascalho. Aí elas estavam tentando entender aqui, tentando chegar a um denominador comum para saber o que é pior, se é a seca ou se é a chuva. Que aqui na seca, diz que roupa de menino fica limpo, tudo gripado, catarrento, agora na chuva é barro. Como é que é isso, Viviane? Boa tarde para você. É uma luta ter que vir aqui trazer o filho todos os dias. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Oloares. Sim, todo dia, é uma luta, porque a gente vem trazer a criança limpinha, bonitinha, chega na porta da escola, ou é barro, no período da chuva, né, ou é terra solta, quando não está chovendo na época da seca. E aí fica difícil, porque eu não entendo o porquê da prefeitura ter deixado somente esse pedaço, sem asfaltar. Só esse pedaço aqui? Esse pedaço é o comecinho daquela rua e esse comecinho dessa outra rua aqui, da frente da escola. E essa rua chama Alameda Corrego Fundo? Isso. Alameda Corrego Fundo. O que que acontece aqui, Oloares? Eles estão indignados que até lá na frente dá pra você ver um monte de entulho. Quando chove, desce tudo, é perigo pra criança, né? Sim, muito. E não é só eu, porque tem muitos pais que hoje não puderam vir porque estão trabalhando, né, mas a gente como um todo, a gente quer melhoria pra escola, quer melhoria pros alunos, porque como que fica com alunos, a gente chegando, ali embaixo é difícil subir carro, subir moto, porque ou é terra alameiro, ou é seca, terra solta, é muito difícil. E enxurrada também faz buracos. Nossa, muito. Nesses períodos de chuva, a enxurrada tá muito forte, tá fazendo muito buraco, uns buracos bem grandes. Aí quem vem de carro, dá até pra fazer aquela filinha aqui na porta, aquele tumulto, porque ninguém quer ser colocado do outro lado pra ter que atravessar e sujar os pés de barro. Aí tem a turma que tem que vir a pé, que é a turma que o Oloares fazia parte, eu fazia parte também, né, a turma que vem a pé. É, como é que faz? Vem sujando o pé, vem com os sapatinhos limpinhos até ali, aí chegada pra cá já suja bastante de barro, de terra, de tudo. Pois é, Oloares, você aí pra mandar uma resposta pra gente. Qual é a resposta que eles deram, Jaqueline? Olha, falaram o seguinte, que vai mandar uma equipe aqui pra ver a situação, pra ver o que pode ser feito. Mas hoje é sexta, amanhã é sábado, então espera semana que vem. É, tá bom? Eu tenho certeza que o Oloares vai falar pra você, é ficar de olho, porque se eles virem aqui, faz um vídeo, manda pra gente, pra gente acompanhar. Ah, com certeza. Né, porque é tudo aquilo que envolve a educação é um assunto delicado, isso aqui deveria ter tapete vermelho, né, pras crianças chegarem, não esse barrão vermelho, né, Oloares? E a gente continua de olho, obrigado, Jaqueline Mendonça, obrigado aí os moradores. Você também tá passando por um problema aí, amigo, faça vídeos e fotos, porque facilita aqui pra gente mandar uma equipe aí pra você, viu? 9-82-22-0016, vai lá, eu tô em tudo quanto é rede social, tudo não, nós só em duas, né, na verdade. Senão a gente não dá conta de seguir tudo, né? Então procura a agenda nas redes sociais, tô sempre falando com a galera aí, pode mandar material que nós vamos colocar a boca no trombone pra você. E aí Obrigado.